Os conjuntos P e Q têm P e Q elementos, respectivamente, com P mais Q igual a 13. Sabendo-se que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32, quanto vale o produto P vezes Q? Então, eu tenho que encontrar a quantidade de elementos do conjunto P e a quantidade de elementos do conjunto Q. Então, a gente já sabe o que o probleminha está pedindo e depois fazer o produto. Então, eu preciso da quantidade do P e preciso saber a quantidade do Q. Como é que a gente vai descobrir isso daí? Usando a fórmula do conjunto das partes. É uma formulazinha onde a gente consegue encontrar a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Como é que é essa fórmula, Marcão? A formulazinha é essa daqui. Para você encontrar a quantidade de subconjuntos, você tem que usar essa formulazinha aqui. 2 elevado a N, onde N representa o número de elementos do conjunto. Então, em outras palavras, se você sabe o número de elementos, tem como você encontrar o número de subconjuntos. É só você usar a fórmula. Número de subconjuntos do conjunto P vai ser 2 elevado a P, porque o conjunto P tem P elementos. Então, vai ser 2 elevado a P. Número de subconjuntos do conjunto Q vai ser 2 elevado a Q. Por quê? Porque o conjunto Q tem Q elementos. Legal? Agora que eu sei o número de subconjuntos, tanto do P quanto do Q, tem como eu montar a razão. Ele fala aqui que a razão entre o número de subconjuntos do P e do Q é 32. Então, a gente já sabe o que é a razão. Razão é uma divisão. Então, vamos lá. 2 elevado a P sobre 2 elevado a Q tem que ser igual a quanto? 32. Matemática básica na parada, novamente. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Parece que eu estou te vendo lá com a tia Teteca. Ela te explicando isso daí e você tacando bolinha de papel, brincando, pensando que o mundo é bonito. Aí a conta chega. É isso aí. Então, aqui, cara, a gente está pagando aquela dívida que você tem lá atrás com a tia Teteca. Isso aqui é matemática básica. Aqui a gente só está abrindo os olhinhos para o mundo. E o mundo é feio. Não adianta. Uma hora essa conta chega. Por isso que no nosso curso do Banco do Brasil, está lá. A primeira coisa que você vai estudar é isso aí. Matemática básica. Para você não dar mole na hora da prova. Então, divisão de potências de mesma base. Tia Teteca. Repete a base. Não está lenta. E subtrai os expoentes. Então, 2 elevado a P menos Q é igual a 32. Só que, malandramente, eu vou fatorar aqui o 32. Para ficar tudo com a mesma base. Ó, por 2, vai dar 16, por 2, vai dar 8, por 2, vai dar 2, por 2, vai dar 1. Então, 32 é 2 elevado a quinta potência. Agora que eu igualei as bases, eu posso igualar os expoentes. Bases iguais, expoentes iguais. Então, P menos Q é igual a 5. Opa, tudo lindo. Agora eu posso montar o meu sisteminha de boa. Por quê? Vamos lá. Lá na questão, ele diz o seguinte. Que P mais Q é igual a quanto? 13. E, através da razão, nós descobrimos que P menos Q é igual a quanto? A 5. Está aí o sisteminha básico para a gente detonar. Vou aplicar aqui o método da adição. P mais P vai dar 2P. Isso vai ser igual a 18. Por quê? Vai cortar, né? Ó, o Q com menos Q. Ou, ou. Então, 2P é igual a quanto? A 18. P é igual a 18 dividido por 2. P vai ser igual a 9. Pô, se eu tenho P, eu tenho Q. É só substituir, ó. P mais Q é igual a 13. Eu vou substituir aqui na parada. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Então, está aqui, ó. P mais Q é igual a 13. 9 mais Q é igual a 13. Q vai ser igual a 13 menos 9. Quanto é que dá 13 menos 9? 4. Então, o Q vale 4. Como ele está perguntando o problema, o valor de P vezes Q, é só multiplicar. 9 vezes 4 vai dar quanto? 36. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C. Letra C.